Alô Zão, nosso amigo Márcio, marcando presença, curtindo ao vivo, juntamente com o Ricardinho da Gardeão Sim, vai o Marção, rapaz, botando e fechado, é claro Alô, olha isso, o Motos Botando e fechado também, é isso aí, garoto A galera maravilhosa, agradecer a cada um de vocês Alô, o Kaique, é claro também, juntinho com a gente, misturado Alô, do Piauí Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte, vim trabalhar Eu não sei falar inglês, que sou português, de um pra danar Conheci uma americana, que me deu a cara, mas só pra mim morar No quartinho, no fundo da sala, e toda noite ela já rala Ela diz, pode-movi, pode-movi, I love, amor Ela diz, pode-movi, te amo, amor Ela diz, pode-movi, pode-movi, I love, amor Ela diz, pode-movi, pode-movi, I love, amor Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte, vim trabalhar Eu não sei falar inglês, que sou português, de um pra danar Conheci uma americana, que me deu a cara, mas só pra mim morar No quartinho, no fundo da sala, e toda noite ela já rala Ela diz, pode-movi, pode-movi, I love, amor Ela diz, pode-movi, pode-movi, I love, amor Ela diz, pode-movi, pode-movi, I love, amor Ela diz, pode-movi, I love, amor Ela diz, pode-movi, I love, amor Toma, safonei, vai É o erro Toma na porta, vai, vai, safonei, vai Hoje tem forró, tem friseiro A noite toda, quero ver você dançar Hoje tem forró, tem friseiro Cachaça e rapariga até o toa Chama, chama ela se ela vem Bota a forró e bota elas pra dançar Chama, chama ela se ela vem Bota a forró e bota elas pra dançar A loira, a morena e a rumba 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 A mais rumba A morena e a rumba A morena e a rumba Se a vida passa, sei que o dia vai passar Mulher, eu já esqueci, a nossa história eu vou lembrar Na noite, deitado na cama, sozinho eu pego a atenção Pois é, porque você foi embora, o jeito é eu voltar pro bar E a calda lhe dói, 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 dói E ela me destrói, mas a calda lhe dói E a calda lhe dói, 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 dói E ela me destrói, mas a calda lhe dói Oh, saudade de manhinha, puxa que é o sucesso Oh, paixão, chega esse sacinho ao vivo Se quer largar da sua mulher, manda lá pra casa Manda lá, que eu tô pronto pra pegar Se quer largar da sua mulher, manda lá pra casa Manda lá, que eu tô pronto pra pegar Você anda estressado, não dá conta do recado Ela fica aborrecida, ela dá cama e comida Você vive viajando, ela vem trabalhando Ela pega no seu pé, eu sei o que você quer Se quer largar da sua mulher, manda lá pra casa Manda lá, que eu tô pronto pra pegar Se quer largar da sua mulher, manda lá pra casa Manda lá, que eu tô pronto pra pegar Oh, paixão, chega vai Agora não chega, vamos embora Chama vai Oh, mulher eu tenho pena Da sua situação Na cozinha sem fogão Mas está botando lenha Se você for lá pra casa Lá tem lenha, eu vou prazo Vem comigo, vem mulher Eu sei o que você quer Se quer largar da sua mulher Manda lá pra casa, manda lá Que eu tô pronto pra pegar Se quer largar da sua mulher, manda lá pra casa Manda lá, que eu tô pronto pra pegar Se quer largar da sua mulher, manda lá pra casa Oh, paixão Você anda estressada Na conta do recado Ela fica aborrecida Ela dá cama e comida Você vive viajando Quando tá sempre trabalhando Ela pega no seu pé Eu sei o que você quer Se quer largar da sua mulher Manda lá pra casa, manda lá Eu tô pronto pra pegar Se quer largar da sua mulher, manda lá pra casa Manda lá pra casa, manda lá pra casa Manda lá pra casa, manda lá pra casa E agora eu falo, solta o sonfato Eu vou me separar, por causa eu não quero muito mais saber Vou desmantelar e só vou parar, e rapariga o dia que eu morrer Eu vou vender a casa, e os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra só por gastar, safarra com cerveja, cachaça e mulher Aí eu adoro, meu filho Pra quem se casasse solteiro é melhor, pra quem ter só uma se eu posso ter mais Com tanta mulher solteira por aí, sozinho eu não vou ficar nunca mais Eu vou me separar, por causa eu não quero nunca mais saber Vou desmantelar e só vou parar, e rapariga o dia que eu morrer Eu vou vender a casa, e os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra só vou gastar, safarra com cerveja, cachaça e mulher Aí eu adoro, meu filho Eu vou me separar, e os móveis eu vou dar pra quem quiser Eu vou me separar, por causa eu não quero nunca mais saber Eu vou me separar, e os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra só vou gastar, safarra com cerveja, cachaça e mulher Eu vou me separar, safarra com cerveja, cachaça e mulher Assim lá na cidade, me cassei na sede, com minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela, eu disse adeus Mariana que eu já vou embora Um dia eu estranhei os carinhos dela, eu disse adeus Mariana que eu já vou embora Ela disse a gata foi quebrando tudo, pegou a minha roupa e jogou a porta fora Eu que tava vendo um caso complicado, eu disse adeus Mariana que eu já vou embora Eu que tava vendo um caso complicado, eu disse adeus Mariana que eu já vou embora Olha o céu Olha o céu, olha o rio Eu disse adeus Mariana que eu já vou embora Eu disse adeus Mariana que eu já vou embora Ela disse adeus Mariana que eu já vou embora Eu que tava vendo um caso complicado, eu disse adeus Mariana que eu já vou embora Ouvi Eu adeus Mariana que eu já vou embora Eu e você, você e eu, vamos se amar para sempre Pode passar o tempo que for, nada vai mudar o nosso amor Nada vai acabar com o nosso amor É que você e eu não tem segredo Não tem segredo Alô, amada minha, alô, querida minha Eu vou viver só pra você Alô, minha rainha, alô, minha ceia Alô, amada minha, alô, querida minha Eu vou viver só pra você Alô, minha rainha, alô, minha ceia O seu carinho me acendeia Alô, minha ceia Alô Marcel, Júlio Gói Fé Eu e você, você e eu Vamos ser amados sempre Pode passar, o tempo que for Nada vai mudar o nosso amor Nada vai acabar com o nosso amor Com o nosso amor Entre você e eu não tem segredo Não tem segredo Alô, amada minha Alô, querida minha Alô, José Alô, minha rainha Alô, minha sereia Os seus carinhos me acendeia Alô, minha sereia Alô, minha sereia